Hoje eu tenho um recado pra você que é cantor. Há 20 anos atrás nós tínhamos loja, tínhamos rádio e tínhamos agenda de igreja. O que mudou hoje? A loja não vende mais os teus CDs, agora é plataforma. Então a loja trocou por plataforma. Só isso. Nada mudou. Ou seja, está todo mundo nas plataformas. O que você vai ter que fazer é você vai ter que divulgar. Você precisa mandar a tua música de novo pras rádios. O que aumentou mais? Você tem que impulsionar pras pessoas ir até a loja, que é as suas plataformas, pra clicar na tua música. E você tem que usar as rádios, que ainda continuam com a audiência, pra você fazer os seus eventos e agendas. Principalmente no nosso cenário gospel. Você que é cantor, você que ainda não aconteceu ainda. Então fique ligado nessas coisas. Tem que mandar as músicas pra rádio. Não tem jeito, gente. E as plataformas, elas ficam de um jeito tipo uma loja. As pessoas conhecerem a tua música. Não é verdade? E usar o canal do YouTube pra colocar o teu clipe, pras pessoas conhecerem. Tá bom? Então a dica é essa aí. Fica ligado aí pra você não se perder no caminho. Pra você não desanimar, né? A mídia continua. Manda pra uma rádio, manda pra outra. Impulsiona aí dentro da internet. Você precisa de impulsionar mesmo. Se você não tem condições de impulsionar, começa a mandar pra outros amigos seus. Porque não adianta você ficar só com teus seguidores. Você tem que ir espalhando as coisas. Você consegue falar pros teus seguidores, tá? E ao mesmo tempo você tem que espalhar dentro. Teus seguidores tem que espalhar aquele teu conteúdo. Entendeu? Pra as coisas ampliarem. Ou se não, você vai ter que... Infelizmente você vai ter que pagar aí as redes sociais, as plataformas. Falar elas a te impulsionar aí. Mas a dica é... Pega a tua música, coloca na rádio. Você que é pastor, faz programa de rádio. Faz seu live, tá? Que é pros seus seguidores, né? É uma dica legal. E você tem que colocar em rádio também. Tem que colocar em televisão. Porque os públicos estão bem divididos, né? O público ali, ele tá na internet, tá escutando rádio, tá na televisão. E é assim que funciona. Eu sempre falo que nada mudou. Só modernizou. Deus abençoe. Um abraço.